Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui para gravar a nossa primeira receitinha do canal. Hoje vai ser franguinho caipira. Para começar o nosso vídeo, já venho pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal. Vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam aí. Já comece deixando aí o seu like no começo do vídeo, né? Vai que vocês saiam e assistam o vídeo. E esquece de deixar o seu joinha. Já compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Para quem não me conhece, eu tenho o Instagram. É Delícia Simples de Liga também. E resolvi trazer aqui as minhas receitinhas simples e básicas. E hoje, apresento a vocês aqui o meu fogãozinho de lenha. Tudo muito simples aqui na roça. Mas é com muito carinho. Tenho certeza, para vocês, que aqui saem muitas delícias, né? Muitas comedinhas gostosas. E é isso. Vamos começar a nossa receitinha. Olá pessoal. Hoje nós vamos começar aqui a nossa receita. No meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E para começar a nossa receita aqui do frango caipira, gente. Eu sempre gosto de dar uma escaldada nele com água quente. Já esquentei aqui a minha água. Aí eu jogo assim por cima. Deixa aí alguns minutinhos. Repara que ele vai soltando um... Tipo um sangue, uma baba. Frango caipira é assim, né? Então eu sempre gosto de fazer isso. Vou pegar aqui... Cortei aqui, ó. Limão. Vou colocar aqui. Gosto sempre de colocar um limãozinho. Toda carne que eu faço, eu gosto de fazer isso. Colocar aqui o suco de um limão inteiro. Aí agora eu deixo de molho um pouquinho. Depois eu escorro. E nós já vamos começar a preparar ali o nosso frango. Pessoal, já deixei aqui por uns 5 minutinhos aqui escaldando na água bem quente. Agora eu vou escorrer esse frango ali para a gente começar a temperar aqui o nosso frango. Fogãozinho, a lã já está ali aquecendo a panela. E é isso. Vamos começar. E agora a gente vai começar a preparar aqui, ó. Eu gosto sempre de fazer um tempero fresquinho. Já temos aqui alho. Descasquei aqui 8 dentes de alho. Vou colocar aqui no meu pilãozinho. Vou dar uma amassada nele aqui na hora. Gente, eu acho que um temperinho feito assim na hora faz toda a diferença na receita. Vou agora amassar aqui o nosso alho para a gente começar a fazer o nosso temperinho aqui para o frango. Terminando aqui de socar aqui o nosso alho. Agora nós vamos começar ali a preparar o nosso frango. Eu vou estar usando aqui alho com sal. Açafrão, que já separei aqui. Orum-rum, né? Ou colorau. Que a gente costuma falar. Gosto de espremer também o limãozinho. Já tenho aqui o cheirinho verde para a gente finalizar o nosso frango. O frango, cebola. E vou pegar ali mais uns temperinhos para a gente complementar aqui o nosso tempero do frango. Vamos começar aqui a temperar o nosso frango. Para começar, gente, eu gosto de passar aqui o alho com sal nele. Misturar bem. Aí eu gosto de deixar com a mão do gosto aí por mais ou menos uns 20 minutinhos. Para ficar mais saboroso. E depois é que eu começo a preparar, tá bom? Os outros temperinhos eu vou adicionando conforme a gente vai preparando lá na panela. O colorau e o açafrão, por exemplo, eu gosto de dar uma fritadinha neles. Para perder um pouco aquele sabor forte. Já misturei tudo aqui. Agora eu vou deixar descansar um pouquinho. E depois a gente já volta para a gente começar a preparar o nosso franguinho caipira. Gente, vamos começar aqui a temperar o nosso franguinho caipira. Agora o primeiro passo é... Já coloquei aqui a minha panela para aquecer. E agora nós vamos aqui adicionar banho de porco. Eu sempre uso banho de porco nas minhas receitas aqui em casa. Quem também conhece nas receitas do Instagram sabe que eu costumo usar sempre essa gordura. Vou começar aqui, gente, colocando a banha. Eu vou colocar umas 3 colheradas bem generosas. Porque eu vou dar uma fritada nesse frango primeiro. E no final também, gente, se eu ver que for muita, eu tiro um pouco o excesso da gordura. E também como eu quero fazer aí um pirãozinho, aí é bom que fica mais gordinho o frango, né? A panela já está bem quente. Agora eu vou começar a colocar aqui o frango, que já deixei aqui tomando gosto por uns 20 minutinhos, ó. Aí agora a gente vai colocar ele. Vai dar uma fritada. Esse alhozinho que fica aqui no final, esse caldinho, ele está todo concentrado aí o alho de sal. Pode colocar isso muito, ó. Não tem problema não. Vai dar mais sabor ainda ao nosso frango. Agora nós vamos deixar esse franguinho fritar aí, né, gente? Até ele ficar bem douradinho. Depois a gente vem virando os lados. E é esse o processo. Nesse momento que o frango está fritando aqui, gente, eu já vou adicionar aqui o meu colorau. Não vou colocar muito, porque esse colorau meu, ele é muito bom. Tem uma cor bastante forte. Aí eu vou colocar açafrão e colorau. Aí você pode estar perguntando, mas por que os dois? Eu gosto de colocar os dois. Sempre usei assim. Acho que fica mais bonita a coisa e o sabor também. Aí já vai frição junto com o frango aí, ó. Vou dar uma mexida aqui tudo para pegar bem a cor do colorau e do açafrão. Nosso franguinho já está fritando aqui, ó. O cheirinho já vai uma delícia. Só do alho com sal, né? O alho dá todo o sabor na comida. Vou deixar quietinho aí para ele fritar bem direitinho agora. Pessoal, enquanto meu frango está fritando, eu cortei aqui cebola branca, pimentão e um pouquinho de cheiro verde. Aqui foi coentro e cebolinha. Está colocando ali agora, depois que fritar o frango, eu gosto de colocar um pouquinho de cheiro verde quando eu vou cozinhar também. Eu coloco quando eu vou cozinhar e também coloco no final do cozimento. Só para dar aquele toque final. Gente, meu frango já está aqui bem fritinho, ó. Dourando aqui, ó. Aí nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui os demais temperinhos. Gente, se falar para vocês que eu gosto de fazer o meu frango caipira, galinha, eu gosto de fazer sempre na panela, assim. Eu não gosto de usar panela de pressão. É um costume de família. Eu ouvi minha mãe falando assim a vida toda, minha avó. Eu acho que fica mais gostosa a galinha, mais saborosa. E agora, gente, eu vou complementar aqui. Eu vou colocar um pouquinho de chimichurri. Mais ou menos uma meia colher de sopa de cada coisa aqui, ó. Uma meia colher de sopa de pimentinha do reino. E meia colher de sopa de tempero baiano. São os temperinhos que eu estou usando. Lembrando que os temperos, gente, estão sempre a gosto, tá bom? Vocês podem usar o tempero que vocês gostarem aí, se vocês tiverem costume. E está tudo certo também. Está um cheiro maravilhoso já, minha, o meu frango aqui. E agora, eu vou acrescentar aqui, ó. Eu cortei grosseiramente cebola branca, pimentão madura, né, vermelho e coentinho cebolinho. Aí eu vou misturar tudo aqui na minha galinha. E vou dar uma misturada. Agora eu vou deixar refogar bem com a cebola fria, pimentão. E já venho colocar a água para começar a cozinhar aqui o nosso frango. Gente, deu uma tiradinha aqui no claro, porque aqui é a minha cozinha além. Ela não tem uma iluminação muito boa, só para vocês verem a cor maravilhosa que está esse franguinho já, ó. Antes de cozinhar, já dá vontade de comer de tão lindo, né, e cheiroso que está. Vamos soltar aqui para o fogão. E agora nós vamos acrescentar água, porque já está tudo fritinho, tudo refogado. A minha água já está aqui quentinha. Vou aqui acrescentar água. Aí, gente, eu vou cobrir essa galinha de água, porque no final eu quero que sobra bastante caldo, porque eu quero fazer um pirãozinho para a gente, tá bom? Aí eu vou cobrir ela aqui de água, vou tampar, vou deixar ela cozinhar aí no tempo dela. Porque é frango caipira, né, ele é um pouquinho mais duro do que o frango de granja para cozinhar. Então a gente pode estar cobrindo ele com água. Aí eu tampo agora, deixo aí cozinhando aí, tempo mais ou menos deve ser de uma hora, uma hora e pouquinho. Aí no final a gente aproveita aqui um pouco desse caldo para a gente estar fazendo um pirãozinho, beleza? Gente, já passaram aqui mais ou menos uma hora e o meu franguinho já está aqui cozido, ó. A gente sabe que está cozido quando começa a soltar assim a carne do osso, igual aqui, tá vendo? É sinal que já está cozidinho, já está no jeito, cheiroso o meu frango. Como eu disse para vocês, eu queria que ele ficasse com um pouquinho mais de gordura no final, ó. Porque eu quero fazer um pirãozinho aqui, o que eu faço agora? Eu vou tirar um pouco desse caldo, vou passar para essa panela que eu já separei aqui e a gente vai fazer um pirão agora. Aí agora, gente, eu vou passar, eu começo fazendo isso, ó, eu passo o caldo da panela de cá para essa panela. Não vou passar todo o caldo, né, porque é gostoso um franguinho com caldo no final. Para a gente colocar em cima do arrozinho branco, já estou até fazendo um arrozinho para nós ali. Aí eu vou tirar aqui metade desse caldo, aí como ele está bem gorduroso, eu posso acrescentar aí um pouco de água. Aí eu vou acrescentar um pouco de água, vou acertar o sal, porque vai ficar sem sal provavelmente. Vou colocar mais um pouquinho de pimentinha do reino, né, para dar um sabor especial ao meu pirão. Agora eu vou acrescentar aqui, gente, mais ou menos uma xícara de água aqui no meu caldo do frango. Vou acertar o sal dele. Aí o que eu faço? Tem pessoas que falam que não conseguem fazer o pirão porque a farinha fica empilotada. O segredo é deixar esse caldo esfriar um pouco, aí você mexe a farinha no caldo mais frio e depois leva ao fogo para mexer. Tá bom? Para não empilotar o pirão. Já esfriou aqui um pouco o caldo, vou acrescentar um pouquinho de cheiro verde aqui, gente. E vou começar a misturar a minha farinha. Aqui, ó, eu tenho mais ou menos uma xícara de farinha. É farinha de mandioca aqui da roça. Eu vou misturar aqui a farinha já no caldo, vou dar uma misturada nela, para quando a gente levar essa farinha lá no fogo, não empilotar. Próximo passo agora, gente, é levar essa mistura aqui lá no fogo ali, para a gente fazer o nosso pirão. Gente, o segredo do pirão é esse aqui, ó. Tem que mexer direto para não empilotar. Como eu fiz, como eu mexi a farinha no caldo mais frio, então ele não empilota. Esse é o segredo. Aí vai mexendo aqui, ó, já vai engrossando. Estão sentindo aí, ó? Estão vendo como já está aqui a textura, ó? Já começa a querer empilotar assim, ó, fazer bolinhas, é porque já está ficando pronto. Aí depois que você misturar ele bem, que começa a engrossar, ó, aí eu paro, ó, ele começa a fazer bolinhas. Significa que agora você já pode parar de mexer e só deixar cozinhar. E eu acertei aqui com mais um pouquinho de saia e um pouquinho de pimenta do reino aqui, para ficar mais temperadinho o caldo. Já estou aqui, gente, já finalizei o meu pirão, já está prontinho. Agora eu vou só terminar aqui com cheirinho verde, curtei aqui cebolinha e coentro. Vou colocar aqui mais um pouquinho aqui sobre o meu pirão. E o frango também está aqui, delicioso, já no jeito aqui, ó, bem lindo. Vou finalizar aqui com cheirinho verde também. E está prontinho o nosso almoço. E assim ficou a nossa receitinha de hoje. Franguinho caipira, que delicioso, com pirãozinho que eu ensinei aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal. E meu, muito obrigada a todos. E dê sugestões aí nos comentários, qual receita vocês querem ver por aqui, tá bom? Beijo grande. Deus abençoe cada um de vocês.